Vai dominando ali do lado direito Os primeiros 3 minutos e meio de bola rolando Vamos chegando a 4, tá aí o Léo Moura É jogo da 12ª rodada O Santos tem 3 jogos a menos Em relação a maioria dos concorrentes São jogos importantes Todos na Vila, contra Corinthians, Fluminense e Grêmio Roubada de bola do Ibsen Trabalhou com o Neymar, Neymar protege Do lado esquerdo, dá uma penteadinha na bola, aquela passada Com o pé sobre ela, na sequência ganhou Torcida gosta, ele joga pro Elano, Elano tentou o levantamento Linda, bola pro Borges, a chance GOOOOOOOL O do Santos O do Santos